Fala aí rapaziada do canal, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada E hoje mais um episódio da nossa série de destruição em quatro rodas, mano Hoje eu tô aqui com o Light, dá um salve aí mano E aí galera, beleza? E aí mano, se liga, hoje a gente tá aqui com dois super carros boladão A gente tá aqui com o Hellcat, né mano? Naquele pique novamente E estamos com um Alfa Romeo, mano, se liga aí, ó Alfa Romeo naquele pique, certo? Topzão, deixa eu mostrar dentro do Alfa Romeo aqui Ó, ó, aquele pique, ó Chave do bagulho, deixa eu abrir o capô aqui Open Road, só pra mostrar o motor do bagulho Deixa eu botar aqui, ó, pra você ver, ó Motorzão V6 que vai dar um pau, mano, no Hellcat Agora deixa eu mostrar o Hellcat, né? Porque o viado, fechou o capô, é um viado, né? Foi mal, mano Viado, ó Pinalzão do bagulho vermelho, mano Esse tá da hora, hein? Deixa eu voltar aqui também Mostrar pra vocês, essa porra de escapou não fecha Escapou não do portal, não, da porta Aí mano, o motorzinho também naquele pique, ó, boladão, certo? Pega tua carroça, mano, e vai lá pra dentro lá e vamo que vamo Tá ligado que vai tomar um... Pau, né mano? Deixa eu explicar as regras aí, o Light É o seguinte, você não pode usar... Ah, o... Você tem que dar a Remover Upgrade Você pode pintar o carro, tá? Mas já fez isso aí Então vai lá pro outro lado lá E quando você for, você tem que dar Repair, tá? Quebrou, tem que dar Repair E quem destruiu o outro primeiro Canha, certo? Certo Então vamo que vamo naquele pique Quando você tiver pronto aí, só avisar Claro, deixa eu só... E não vale usar F2 e o paparau Calma, se tiver capotando, você tem que deixar ele capotar até ele desvirar Firmeza Só vou deixar ele aqui com uma cor da hora, não ficar no vermelho Ai, comece só, pombagirice Ó, se eu for o meu aqui tá pique, hein, mano, ó Você é louco Pode ir? Pode Ah, vai tomar um pó, então vem Ué, sério? Ué, sério? Nossa Não, se você ver que você vai cair na água, você pode apertar F2 Mas por que tu não foi pra cima de mil, burra? É destruição, tem que destruir o outro Porque o carro não acelera direito, entendeu? Isso aqui é mais... demorado um pouco a mais É, mas você pode ter saído, né? Mas aí tem uma aceleração melhor que o meu Vai, dá um coisa aí, dá um Repair Vai, já vi, já vi Pode vir Ai Tá suave, tá suave? Não, tá... Nossa senhora Opa Opa Tudo bem? Viado, como é que ele parou ali, mano? Vai, viado Ai Nossa, mano, você tá teleportando pra mim, tá foda, mano Net, né? Net de cartinha de suco Não, a minha é da Silva Minha também Não gosto da Net, não, mano Nossa, o cara falando mal da... Do barrigo aqui Ai, que dó da Net Eu falo mal da operadora mesmo O atendimento é péssimo Ah, sei lá, mano Vai tomar, vai perder Ah, não Ah Nossa, mano, que cagado Que eu, né, fi? Não Ai, ai Nossa, mano Esse carro tá driftando demais Eu sei porquê, mano Ele tá girando muito, né? É o que ele tá girando É porque aconteceu isso aqui, ó Ah, não, pode segurar F2 Mas quando você vê que tá caindo água Você pode segurar F2 Tipo, você já perdeu, entendeu? 3x0 time Não, 2, né? É 2x0 time masculino, vai Uhum Pode ir? Pode Então vem Até bater de frente pra primeira pessoa Pra pessoa dele tá bolado demais, ó Toma Nossa, mano O meu nem sai do lugar, mano O seu vai acelerar em 3 segundos Esse Alpha tá forte O seu Alpha tá muito forte em questão de handling Olha o meu O meu ele demora 3 segundos só pra sair do lugar É, então Esse aqui tá forte Se não me engano Eu acho que ele foi colocado aquela handling de 1200 ou 800 HP Que tem Aham, tô ligado Vem 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 na bota Ah, vira boa Nossa, virou o ladinho pra mim Sério que você vai deixar o carro assim? O cara tá virando o lado Não tem como sair do lugar Não, pra mim Ele fica cantando pneu Usa o powerbush, animal Peraí, deixa eu ver uma parada Se não tá com Torque aqui Pode usar Não, não Não, o torque ele só piora Aqui Não tem powerbush, tá zerado Ele coloca o powerbush Pra ele ficar um pouco mais rápido Então Eu tô pronto O meu O meu O meu fica cantando pneu 3 segundos Aí, ó Melhorou Meu, ele sai bolado Vamos ver quantos segundos ele fica cantando pneu Só dá um repair aqui Vamos ver, ó Pode vir Um, dois Dois segundos ele fica cantando Ó, já vai tomar Só uma Acho que deu um Nossa Eu vou cair na água Ah, eu tomei não Tá, eu tô preso aqui Tudo bem Que o meu carro tá pressionando a latinha, mas Latinha da Coca-Cola Quem sou idiota pra reclamar, né? Ai, viado Valeu por ter me virado, viu? Eu rampei teu carro Que viagem, mano Que viagem é essa, velho? Eu rampei teu carro, mano Que viagem Vai, vem aqui Vamos trocar de carro agora Vai de Alpha Beleza Sobei, sobei, sobei Que viagem foi essa, velho? É, fi O bagulho é tenso Peraí Você caiu na água com esse carro aqui? Não Não, eu não caí Eu dei para... Ah tá, porque eu não tava conseguindo entrar Não, não tava conseguindo entrar Ah tá Olha o cat Boladão Nossa senhora Fica horrível Olha Pode vir Valei que ele tá horrível, mano Vou só tirar o powerbust aqui, mano Que ele fica ativado Ah, nossa Mas eu não caí na água É onde eu parei Eu parei aqui no meio da bagagem Eu não consigo sair Porque eu vou ter que sair na F2 Você acha que eu ia bater de frente, né, mano? Eu achei Nossa É que o intuito é esse, né? É Bater de frente Será que ele coloca as rodinhas maneiras nesse carro aqui? Não, acho que não põe não, né? Não, não põe Não, isso aí não Acho que não tem como mojar Não, vamos zoar Vai lá, vai lá, vai lá Bora Um, dois, três Ah, moleque Toma Vai tomar, vai tomar Ai, mas ele freia O barulho desse carro aqui Deve estar no barulho do Dominator, né? É Mas calma, mano Parece um deslizamento de... Olha lá Mano, você deslizou, mano De um jeito Esse carro aqui tá bom pra drift Fazer vídeo de drift Com ele Nossa, eu acho que ele é ruimzão ainda Vem 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 na bota Olha Onde será que eu tô? Onde será que eu tô? Onde será que eu tô? Tô aqui, ó Meu Deus, voei Caiu lá fora Não, eu caí aqui, aqui embaixo Desce aqui Tem que descer, né? Fazer o quê? Não, eu vou subir aí Não, relaxa Não, eu já subi Caralho, mano Caralho Caralho, borracha, mano Caralho, bem doido Eita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos lá, vamos que vamos, vem 3, 2, 1, e valendo Vai, vem, vem, vem pra cima Beleza Merda, caí jrão Já caiu? Vamos de novo, é? Eu tinha caído já, meu carro tava muito veloz meia parar não 3 a 2 por enquanto eu tô levando ainda vai vai é que você quase caiu é isso aí meu deus a água não acredito ai tomou um brawlers não acabou já mano então foi isso aí rapaziada espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece mano senta o dedo no like se inscreve no canal quem participou desse vídeo foi o light mano dá um salve aí doido algo do canal do está na inscrição passa lá se inscreve valeu falou e fui tchau o começo foi difícil só tinha um notebook faco força e fé e muita atitude o microfone velho pra dar aqueles rec e muita paciência pra aguentar a zoação dos moleque ele zoava só sabia da risada falava que o meu trampo só rendia palhaçada mais graças as palhaçadas hoje são 500k de inscritos até quem me criticou tá vindo me elogiar